Meditação sobre o livro de João, capítulo 12, dos versos 1 ao 8. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. A devoção de Maria ao ungir os pés de Jesus. Meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte, que alegria nos reunirmos uma vez mais para juntos meditarmos na Palavra de Deus em mais um Devocional Diário da Bíblia JFA. Um privilégio enorme, como sempre tenho dito, participar do seu momento de devoção, de relacionamento com Deus, de comunhão com as Sagradas Escrituras, fonte inesgotável de riquezas e alimento para o nosso homem e mulher interior, homem e mulher espiritual, para a nossa edificação, fortalecimento, instrução, correção, inspiração. Palavra que tem o poder de transformar a nossa vida, de gerar vida em nós, de confrontar os nossos erros, as nossas falhas, dificuldades, de pôr luz no nosso pecado, em toda a treva que possa haver dentro de mim ou você, e nos guiar pelo caminho eterno. Quero convidá-los para refletirmos no ato de Maria que ungiu os pés de Jesus nessa passagem conhecida do Evangelho de João, no capítulo 12, que narra o momento em que Jesus, alguns dias antes da Páscoa, vai até Betânia, onde estava Lázaro, aquele amigo de Jesus a quem o Mestre tinha ressuscitado. Lázaro que era irmão de Marta e Maria. Impressionante a relação de Jesus, que no capítulo 11 de João, declara Lázaro como seu amigo, e era tão amigo e próximo daquela família, que quando Lázaro estava enfermo, as irmãs de Jesus pediram para que fossem chamá-lo. E elas que conheciam o Mestre, quando ele chega para ressuscitá-lo, elas declaram que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido, porque conheciam o poder do Mestre. Naquele ambiente em que Jesus encontra o seu amigo a quem o havia ressuscitado, Jesus também se assenta à mesa porque prepararam ali uma ceia e Lázaro estava com ele participando desse momento. O homem e a mulher ressuscitado também se assenta à mesa da comunhão para participar da ceia com Jesus. Impressionante essa figura. E Marta os servia. Marta a figura da trabalhadora incessante, daquela que serve a Jesus, daquela que presta um serviço, que também precisa nos animar a servir na casa de Jesus constantemente. e que possamos estar mais atentos à caminhada de Jesus e ao seu movimento, para que a gente possa também, a exemplo de Marta, servi-lo em todos os momentos chaves da sua história. Interessante destacar que nesse contexto de Jesus participando da ceia, sentado à mesa com o seu amigo a quem amava e o havia ressuscitado, tem no Marta a irmã de Lázaro o servindo, aparece Maria, que toma um arratel de um guento de nardo puro, um perfume caro, de alto preço e passa a ungir os pés de Jesus e enxugar esses pés com seus cabelos. Que linda é essa cena! A Bíblia diz que o cheiro de um guento, daquele perfume inundou toda a casa. E Jesus recebe essa expressão, esse ato, como um verdadeiro culto, uma entrega, uma devoção, uma adoração. E Maria, inclusive sem saber, estava preparando o corpo de Jesus para a morte, porque havia o costume da unção para a morte. E Marta gasta tempo, enxuga os pés do mestre, imaginem que figura linda. E essa é uma expressão de gratidão, de fé, de adoração, de satisfação, também reconhecendo, reconhecendo, aliás, o grande favor do mestre em prol da sua casa. Afinal de contas, Jesus tinha nada mais, nada menos, que ressuscitar do seu irmão, Lázaro. E nesse contexto, aparece um contraponto importante, que é a figura do traidor, do mal intencionado, daquele que, inflamado pelo inferno, o Judas, o que havia de trair Jesus, admoesta a adoradora, para que ao invés de desperdiçar aquele valor, aquela oferta valiosa de perfume, que poderia se vender na contabilidade do traidor, do ambicioso, por 300 dinheiros, porque ao invés de fazer aquilo, de gastar tempo na adoração, ela não praticou obras, ela não vendeu o perfume e deu aos pobres. E a Bíblia assevera que Judas não estava fazendo isso, porque amava os pobres. A motivação dele não era santificada, mas porque ele era o tesoureiro daquela equipe, e sabia que todo o dinheiro arrecadado, se Maria tivesse optado por vender o perfume, depositar aquele dinheiro aos pés de Jesus, iria para o caixa da tesouraria, da qual ele tomava conta, e portanto, dali, lançava a mão, se beneficiara, se loucupretava, roubava, ao que Jesus, que discernia bem todas as coisas, exorta, objeta, a Lázaro dizendo, deixa ela, porque ela preparou isso, para o dia da minha sepultura, remetendo ao costume que eu mencionei há pouco, da preparação do corpo com óleo para a morte. A interferência de Judas, ela nos remete, aqueles que não estão muito preocupados com a adoração, com o serviço, com a boa motivação, mas aqueles que visam causar desconfiança, desânimo à igreja, e aos obreiros, e aos adoradores, em prol da sua ganância pessoal, e visam enfraquecer a obra que se realiza em nome de Deus, para Deus, todo o culto, todo o serviço, no entanto, Jesus deixa um grande alerta, nessa exortação que ele traz a Judas Iscariotes, quando ele diz que, os pobres, sempre nós teríamos conosco, mas a ele, nem sempre o teríamos, Jesus de maneira alguma está desprezando os pobres, o que ele está refutando a má motivação do Judas, e nos ensinando que a entrega pessoal, como a que Maria praticava naquele momento, essa entrega de fé, de devoção, de adoração, é mais importante que o conjunto das obras, ainda que sendo obras que exerçam a misericórdia, mas o culto, a entrega pessoal, é mais importante, e é o que Jesus de fato requer de nós, além do que a gente poderia destacar também, o exemplo de Lázaro, o seu testemunho, que foi um instrumento poderoso de evangelização, porque muitos ao saberem da sua história, vinham a Jesus, meu irmão e minha irmã, quero encorajá-los através dessa meditação, a se dedicar ao mestre, que ressuscitou os seus amigos, os seus irmãos, que se assenta à mesa todos os dias, para partir o pão, para que todos nós tenhamos acesso a sua comunhão, que possamos nos comportar como Marta, servindo o mestre, mas principalmente como Maria, o adorando, em atos de devoção intensa, de entrega pessoal, o que para o mestre é muito mais relevante e importante do que as obras, as obras ainda que exercidas com misericórdia, porque o serviço aos que estão ao nosso entorno, sempre teremos a oportunidade de fazer, e devemos fazer, mas a adoração de Jesus precisa ser especial, momentos únicos, quero encorajá-los, assumirem a atitude de Maria, e adorarem ao mestre, com toda a devoção, com toda a paixão, depositando aos seus pés, aquilo que você tiver de mais precioso, de modo a esse perfume, aquilo que vai exalar de seu ato, encher toda a casa, toda a sua família, seu emprego, seu condomínio, os lugares onde você frequenta, a sua igreja, trazendo a adoração para Jesus, e revelando a gratidão, a entrega, o amor, manifestando o quanto o mestre é importante para você, que você esteja aos pés de Cristo adorando, acima de todas as outras prioridades, e vencendo todos aqueles que se opõem a esse ato, com falsos pretextos, com motivação errada, e agradando para sempre o coração do mestre. Deus te abençoe. Até a próxima meditação.